Olá, crianças! Vamos voltar aqui para o nosso momento de aprendizagem. E hoje nós vamos trabalhar com cena de avestruz da zebra. Vamos retomar a leitura daquele livro que a gente já começou a ler lá na aula passada de linguagem, lembra? Tá? Então, deixa eu pegar aqui o livro para a gente lembrar, olha, de avestruz da zebra. É esse livro que nós vamos trabalhar durante essa aula. Então, criançada, com essa aula de hoje, vocês vão aprender a segmentar as palavras em sílabas. Vocês vão aprender a fazer isso de maneira oral. E também vocês vão aprender a relacionar os elementos sonoros com sílabas, fonemas, parte de palavras, vendo ali a sua representação escrita, fazendo essa correspondência. Você também vai aprender a identificar os fonemas pela sua representação por letras. Então, vamos lá. A gente já viu na aula passada que esse livro de avestruz da zebra, ele traz o nome de diferentes animais. Para cada letra do alfabeto, ele apresenta o nome de um animal, mostrando aí a variedade da vida. representando a biodiversidade, mostrando animais que vivem em ambientes aquáticos, animais que vivem em ambientes terrestres. Nós vamos entender, crianças, que a biodiversidade, ela representa que a vida, ela está em diferentes estados. Com plantas aquáticos, plantas terrestres, como a vitória reja, que é essa planta aquática. Estou mostrando aqui para vocês como o mandacaru, que é uma planta típica da região do sertão nordestino. A gente vai ver também que a biodiversidade, ela é vista nas pessoas, com características físicas diferentes, como tom de pele, textura do cabelo. A gente vai ver essa diversidade da natureza também, em plantas, em animais que voam. Vamos retomar agora a leitura do livro de avestruz da zebra. Lembra que eu fiz a leitura até a letra M de macaco? Agora a gente vai continuar a partir da letra M, que vem ali, né, depois da letra M, tá certo? Então vamos lá. Retomar aqui a leitura desse livro. Olha o narval, esse peixe diferente. O narval, parece peixe, você pode se enganar. Ele vive dentro d'água, mas sai para respirar. A onça, com seus olhos amarelos e a pele toda pintada, a onça bicho feroz, sai de perto garotada. A preguiça. A preguiça é muito mole, das árvores nunca desce, e no meio da folhagem quase desaparece. Quati. A procura dos insetos pareja a floresta inteira, mas que em susto o Quati leva, se encontra a caranguejeira. Rinoceronte. Olha só o rinoceronte, irritadiço e grandão, ele fica tão curioso, que perde até a direção. Na lagoa, coache o sapo, a chamar namorada. Logo, outro sapo se junta, completando a toada. Tamanduá. O tamanduá bandeira, com seu ativo focinho, come todas as formigas. Que encontra no caminho. Urso. Urso de lunetas, apesar de tão gordão, dorme em cima da árvore, para evitar confusão. Veado. O dia inteiro, o veado foge pelo campo aberto, só consegue descansar se ninguém está por festa. Xarel. Olha só que cabeçudo, o xarel mora no mar, e como todos os peixes, não se canta de nadar. Zebra. A zebra está de pijama, mas ela não dorme não, pois na hora do perigo, dá coisa até no leão. Mas vejam, há mais letras, completando o alfabeto. Existe o nome de bicho que comece desse jeito? K, W, Y. Não, eu não conheço. Então, garotada, vocês gostaram aí dessa leitura do livro? Conseguiram aí observar que para cada letra do alfabeto, o autor escreveu o nome de um animal? Agora, nós vamos escrever o nome desses animais, da letra N até a letra Z, no caderno. Pegue aí o seu caderno, que a gente vai escrever juntinho. Eu vou dizendo as características desse animal, e você aí vai tentar adivinhar para escrever. Agora, eu vou falar o nome de um animal que começa com a letra N. Olha, ele é um animal que parece um peixe e pode enganar. Ele vive lá no fundo do mar. Sabe que animal é esse? Olha a imagem. É o narval. Está vendo? Está vendo? Agora, eu vou te mostrar o nome de um animal que começa com a letra O. É um animal que tem os olhos bem amarelos e a pele toda pintada. Ele é bem feroz. Olha a imagem. Esse animal começa com a letra O, como vocês estão vendo. Ela, unça. Agora, um animal que começa com a letra P, o nome. E das árvores, ele nunca desce. É a preguiça. Agora, criançada. Um animal que começa com a letra Q. Ele é um animal que vive à procura de insetos pela floresta inteira. É o Quati. Agora, o nome de um animal que começa com a letra R. Esse animal, quero ver se você vai acertar. É um animal que ele é grandão e ele é irritadiço. Se ele vier na sua direção, você deve sair correndo. É o rinoceronte. Agora, vamos ver um animal que começa com a letra C. É um animal que ele fica na lagoa. Ele fica ali na lagoa. Com os seus olhos bem abertos. É o sapo. Agora, criançada, eu vou ter aqui um animal que começa com a letra T. É um animal que ele vive com o seu fofinho bem ativo, procurando formigas para se alimentar. É um animal que ele vive com o seu fofinho bem ativo. É o tamanduá. Agora, um animal que começa com a letra U. Ele é um urso de lunetas. Apesar de ser gordão, ele dorme em cima da árvore para evitar confusão. É o urso. Vamos ver o nome de um animal que começa com a letra V. Ele é um animal que gosta de andar pelos campos. E aí, ele só descansa quando não tem ninguém perto dele. É o veado. Agora, um animal que começa com a letra X do seu nome. É um animal que ele é um peixe com uma cabeça bem grande. E ele gosta de nadar bastante. É o... Xarel. E agora, um animal que ele parece que está vestido de pijama. Mas não é de pijama, não. Ele começa com a letra Z. O nome desse animal é... Zebra. Então, garotada, conseguiu acompanhar aí a escrita dos nomes dos animais? Vamos agora escrever os nomes desses animais em ordem alfabética. Tá certo? Observando aí a letra inicial de cada número. Acompanha a escrita que é produzida aí no seu caderno. Então, a primeira letra do alfabeto é a letra A. E com essa letra, a gente pode escrever o nome do animal. Avescrito. B, de búfalo. C, capivara. A letra B, de dromedário. A letra E, de elefante. A letra F, de foca. Seguindo aí a ordem do alfabeto, a gente vem ainda escrevendo a letra G. Que tem som de G, né? Que a gente escreve girafa. Vem a letra H. Que a gente pode escrever a palavra hipopótamo. A letra I, que a gente escreve. Iguana. J, de jacaré. O L, de leão. M, que a gente escreve macaco. Se foi rápido e você não conseguiu acompanhar, pausa a aula e vai escrevendo devagar. Seguindo a ordem do alfabeto. Observando a letra inicial de cada palavra, de cada nome desses animais. A gente vai ver, na sequência, a letra N, que a gente escreve marval. O, de unça. P, de preguiça. Q, de quati. A letra R, de rinoceronte. S, meu C, de sapo. O, T, de tamanduá. U, de urso. V, de veado. X, x, xarel. Z, de zebra. Agora, crianças, eu vou sugerir para que em casa você produza um álbum com o nome dos animais. Você pode utilizar desenhos para representar cada animal e aí vai escrevendo o nome dele. Você também pode utilizar imagens que você encontra em livros e revistas. Recorte e monte o seu álbum de animais. Não esqueça de colocar a letra inicial de cada nome. Depois que estiver pronto, faça uma foto e compartilhe com a professora da sua turma, para que ela saiba que você está acompanhando as atividades aqui do percurso pedagógico. Agora, eu quero te convidar a confeccionar animais com dobradura de papel. Você pode acessar os links dos vídeos ensinando a fazer essas dobraduras. Observe aqui o link que você acessa para aprender a fazer uma dobradura de peixe e também a fazer um origami de cachorro. Acessando aqui os links que aparecem na apresentação. Tá? Agora, crianças, estamos chegando ao final da nossa aula. Espero que você tenha aprendido bastante. Nós vamos nos despedindo e nos vemos na próxima aula, tá? Beijo grande. Até o próximo encontro.